Pessoal, melhore o aproveitamento na prova do DETRAN, estudando os simulados. A prática leva a perfeição e aprovação. Questão de número 1. Qual é a placa? Passagem sinalizada de escolares. Aqui temos as placas, a letra A, letra B, letra C e letra D. D. Vejam a questão. Qual é a placa? Passagem sinalizada de escolares. Alternativa correta é a letra D. D. Esta aqui, pessoal, é uma placa de advertência e significa passagem sinalizada de escolares. Veja que tem uma passagem sinalizada, toda tracejada. Esta aqui é sinalizada, mas é passagem de pedestre, sinalizada. Esta aqui que é a correta. Veja que tem uma criança com uma pasta escolar. Questão 2. Qual é a placa? Crianças. Temos a placa A, a B, a C e a D. Vejam a questão. Qual é a placa? Crianças. E a alternativa correta é a letra B. Esta aqui, pessoal, é a placa de advertência com a criança jogando bola. É a placa Crianças. Letra A. Dá passagem pela esquerda ou pela direita, quando solicitado. Letra B. Transitar com o veículo sempre na faixa da direita. Letra C. Nas estradas, parar o veículo no acostamento e aguardar a oportunidade para cruzar a pista. Letra D. Dá prioridade para os outros veículos. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra C. Letra C. Nas estradas, parar o veículo no acostamento e aguardar a oportunidade para cruzar a pista. Dica. Parar no acostamento em rodovias. Três ações que não podem ser cometidas pelos condutores no acostamento. É estacionar, trafegar e ultrapassar. Muito importante frisar que parar rapidamente, veja bem, parar rapidamente no acostamento e sinalização não é proibido. Porém, o estacionar e desligar o veículo são motivos de multa. Questão 4. Em uma via de mão dupla, a circulação pela contramão é... Letra A. Possível quando a sinalização permitir. Letra B. Possível quando for ultrapassar outro veículo e somente pelo espaço necessário a este fim. Letra C. Possível quando houver pouca movimentação de veículos na via, em sentido contrário. Letra D. Sempre proibida. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra. Letra B. Possível quando for ultrapassar outro veículo e somente pelo espaço necessário a este fim. Aqui, pessoal, veja que está falando que é em via de mão dupla. Letra B. Possível quando for ultrapassar outro veículo e somente pelo tempo necessário para realizar a ultrapassagem. Respeitando os veículos que transitam na direção contrária. Questão 5. A velocidade mínima não pode ser inferior a... Letra A. 40 km por hora. Letra B. 20 km por hora. Letra C. Um terço da velocidade máxima regulamentada para a via. Letra D. Letra D. Um meio. Letra D. A velocidade máxima regulamentada para a via. Letra D. Aqui, no caso, é a metade da velocidade máxima. Letra D. A metade da velocidade máxima é a mínima. Letra D. É a velocidade mínima. Letra D. Veja aqui. Letra D. E não pode ser inferior a mínima. Letra D. Um exemplo. Na via de trânsito rápido, a máxima é 80 km. A mínima é a metade, 40 km, se for na via de trânsito rápido. Letra D. Então, a pergunta fala... Letra D. Não pode ser inferior a velocidade mínima. Letra D. Não pode ser inferior a metade. Letra D. Se for a metade da máxima, ainda está na velocidade mínima. Letra D. Agora, se for inferior a metade, já está fora. Letra D. Cuidado aí. Letra D. Vamos à próxima questão. Letra D. Vamos à dica da questão. Letra D. Velocidade mínima. Letra D. No CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 62, a velocidade mínima não poderá ser inferior a metade da velocidade máxima estabelecida, respeitadas as condições operacionais de trânsito e da via. Veja bem que a velocidade mínima não poderá ser inferior a metade da velocidade máxima, respeitadas as condições operacionais de trânsito e da via. Questão 6. A placa abaixo significa, letra A, ultrapassar os pedestres pela esquerda. Letra B. Pedestre, ande pela esquerda. Letra C. Pedestre, ultrapasse sempre pela esquerda. Letra D. Atenção, pedestre, circulando pela esquerda. Vejam a placa. Vejam as alternativas. Marquem uma dela. E a alternativa correta é a letra. Letra B. Marque a letra B. Pedestre, ande pela esquerda. Veja, pessoal, que aqui é uma placa de regulamentação e o pedestre está à esquerda da seta. Então, é pedestre, ande pela esquerda. Cuidado na pegadinha na letra D, que diz atenção, pedestre, circulando pela esquerda. Então, é atenção, pedestre, circulando pela esquerda. Cuidado aí, pessoal, na pegadinha. Vamos à próxima questão. Questão 7. A placa abaixo significa, aqui temos a placa, letra A, altura máxima permitida. Letra B, largura mínima permitida. Letra B. Letra C, peso máximo permitido. Letra D, altura limitada. Veja, vejam a questão, vejam a placa, vejam as alternativas, marque uma delas e vamos ao gabarito. Alternativa correta é a letra D. Marque a letra D, altura limitada. Então, esta placa significa altura limitada a 4 metros. Veja, quando essas setinhas estão aqui na vertical, pessoal, uma em cima e outra embaixo, é falando sobre altura. Cuidado da pegadinha da letra A, que diz altura máxima permitida. Pessoal, esta placa aqui é uma placa de advertência. Se fosse uma placa de regulamentação, aquela circular vermelha, então seria esta alternativa aqui, altura máxima permitida. Cuidado aí, aqui é uma placa de advertência. Então, é altura limitada a 4 metros. Questão 8. A placa a seguir indica, aqui temos a placa, letra A, sentido proibido, letra B, mão dupla adiante, letra C, siga em frente, letra D, mão dupla. Vejam a questão, vejam a questão, vejam a placa, vejam as alternativas. Marque uma delas e vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra B. Marque a letra B. Mão dupla adiante. Então, esta placa aqui indica mão dupla adiante. É uma placa de advertência. A pegadinha, cuidado na letra D, que diz mão dupla. Mão dupla seria se fosse uma placa de regulamentação. Então, seria mão dupla. Cuidado aí, pessoal. Aqui é uma placa de advertência, que aqui é de regulamentação. Tem uma diferença aqui. Esta aqui é circular, vermelha, e aqui ela é amarela, que é quadrangular. Vamos à próxima questão. Questão 9. A placa a seguir indica, aqui temos a placa, letra A, sentido duplo, letra B, adverte ao condutor do veículo de mão dupla adiante, letra C, mão dupla adiante, e letra D, mão dupla, vejam a questão, vejam a placa, vejam as alternativas, marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito letra A. Vamos marcar a letra A. Sentido duplo. Veja, pessoal. Cuidado a pegadinha aqui, que diz mão dupla. Veja, veja de novo, aquela questão que tem a placa de regulamentação, aqui é mão dupla, já aqui não, aqui é sentido duplo, aqui é uma placa de advertência. Cuidado a pegadinha da letra D. Vamos à próxima questão. Questão 10. A placa que indica ao condutor de veículo a obrigação de circular no sentido indicado é? Temos a placa, a letra A, alternativa B, alternativa C e alternativa D. Vejam a questão, vejam as placas e vamos ao gabarito. A placa que indica ao condutor de veículo a obrigação de circular no sentido indicado é? Temos a letra A, a letra B, a letra C e a letra D. Vejam a questão, vejam as placas e a alternativa correta é a letra gabarito letra A. Marque a letra A. Esta placa aqui, pessoal, significa veículo a obrigação de circular no sentido indicado, neste sentido aqui. Então, a placa que indica ao condutor de veículo a obrigação de circular no sentido indicado é esta placa que tem uma seta aqui para a direita, pessoal. O gabarito A é a alternativa correta, cuidado a pegadinha na letra D, que diz siga em frente. Esta daqui é a alternativa D, é a pegadinha, siga em frente, mas não é siga em frente. É esta aqui, sentido indicado, a letra A. Questão 11, a placa, temos a placa, chama a atenção do motorista para letra A, pista sinuosa à direita, letra B, curva à direita, letra C, vira à direita e letra D, curva acentuada à direita. Vejam a questão, vejam a placa, vejam as alternativas, marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito letra C, então vamos marcar a letra C, vira à direita, vejam a questão, vejam a placa e tenha cuidado na letra A, que é a pegadinha, que diz a letra D, cuidado na pegadinha da letra D, curva acentuada à direita. Aqui pessoal, não é curva acentuada à direita, aqui é vire à direita, aqui é uma placa de regulamentação, tenha cuidado pessoal, se fosse uma placa de advertência, aquela placa amarela quadrangular, seria a letra D, curva acentuada à direita, mas aqui não é a placa de advertência, é uma placa de regulamentação, sendo a placa de regulamentação, essas placas vermelhas circulares, não existe a palavra acentuada, então é vire, nem também tem a palavra curva, é vire à direita, então é pessoal, muito cuidado nisso aí. Questão 12. Qual das alternativas abaixo é uma sequência formada por placas de advertência, regulamentação e obras, respectivamente? Letra A, temos esta sequência, a letra B, letra C e a letra D. Vejam a questão, vejam as placas, vejam as alternativas, marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito. Gabarito é letra A, vamos marcar a letra A. Então, a dica é com a palavra respectivamente, veja que aqui tem a palavra respectivamente. Então, temos que seguir a ordem, primeiro a advertência, veja que a primeira aqui vem advertência, depois a segunda vem regulamentação e por último aqui, a terceira vem obras, então tem que ser uma placa de advertência, que é esta, depois de regulamentação e por último de obras, então a sequência é essa aqui pessoal. Lembre-se dessa palavra respectivamente para seguir a ordem. Vamos à próxima questão. Questão 13, a placa de advertência, aqui temos a placa, junções sucessivas contrárias, primeira à direita, indica que logo à frente, letra A, há uma ponte sobre um rio, letra B, um viaduto para a junção com as duas vias secundárias, letra C, um trecho em aclive, numa grande extensão da via, e letra D, duas vias laterais próximas, que dão acesso à via principal, a primeira pela direita e a segunda pela esquerda. Vejam a questão, vejam a placa, vejam as alternativas, marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito é letra D, então vamos marcar a letra D, duas vias laterais próximas, que dão acesso à via principal, a primeira pela direita e a segunda pela esquerda. Vejam pessoal, que aqui temos uma via principal e temos uma secundária aqui, e a primeira aqui é pela direita, a primeira conta a partir de baixo. Primeira pela direita, então é a alternativa D, e a segunda pela esquerda. O gabarito D, dica a placa A11B, tem como função advertir o condutor sobre o que ele encontrará à frente, e nessa, a atenção é para junções sucessivas contrárias, primeira à direita. Questão 14, a placa, aqui temos a placa, regulamenta, letra A, concebe-se à direita, letra B, velocidade máxima permitida, letra C, comprimento máximo permitido, e letra D, letra D, alfândega. Vejam a questão, vejam a placa, vejam as alternativas, marque uma delas, e vamos ao gabarito. Gabarito letra C, marque a letra C, comprimento máximo permitido. Veja pessoal, que aqui tem 10 metros, aqui abaixo 10 metros, então significa, comprimento máximo permitido, aqui a dica, a placa R18, que é esta placa, informa o comprimento máximo permitido do veículo, ou combinação de veículo para transitar na área, via ou pista. Vamos à próxima questão. Questão 15, a placa, aqui temos a placa, avisa, letra A, ponte estreita, letra B, início de pista dupla, letra C, mão dupla adiante, letra D, pista dividida. Vejam a questão, vejam a placa, vejam as alternativas, marque uma delas, e vamos ao gabarito. Gabarito D, pista dividida. A placa aqui pessoal, chama pista dividida, vejam que tem duas setas para cima, e tem essa partezinha aqui, que é o canteiro, onde vai ser dividida as pistas. O gabarito é a letra D, pista dividida, e a dica, quando as duas setas estão para cima, é pista dividida, cuidado na pegadinha da letra B, que diz início de pista dupla. Veja pessoal, que início de pista dupla, bem parecida com esta placa, pista dividida, só que a placa início de pista dupla, tem uma seta para baixo, e outra para cima. Já a pista dividida, as duas setas são para cima, é a diferença pessoal, se ligue nisso aí. Vamos à próxima questão. Questão 16, a placa, que temos a placa, regulamenta a proibição de, letra A, mudar de faixa ou pista de trânsito da direita para a esquerda. Letra B, mudar de faixa ou pista de trânsito da esquerda para a direita. Letra C, mudar de faixa de trânsito da direita para a esquerda. E letra D, mudar de faixa de trânsito da esquerda para a direita. Veja, vejam a questão, vejam a placa, marquei uma das alternativas e vamos ao gabarito. Gabarito letra A. Marcar a letra A. Mudar de faixa ou pista de trânsito da direita para a esquerda. Veja pessoal, que aqui, começa pela direita, aqui pessoal. O início é pela direita, vai para a esquerda. Então, mudar de faixa de trânsito da direita para a esquerda. Cuidado a pegadinha que diz, na letra C, mudar de faixa de trânsito da direita, veja aqui, para a esquerda. Mas veja pessoal, que aqui faltou a palavra ou pista. Veja aqui, aqui não tem. Mudar de faixa de trânsito da direita, mas não diz ou pista. Essa palavrazinha aqui, ou pista, é a que diferencia dessa letra C e é a correta. Então, lembre-se, é mudar de faixa ou pista de trânsito da direita para a esquerda. Muito cuidado aqui na letra C, que é uma pegadinha. Questão 17. A placa de advertência, que temos a placa, indica que logo à frente, letra A, há uma lombada na pista. Letra B, a pista é inclinada para a esquerda. Letra C, há uma depressão na pista. Letra D, há um trânsito da via com declive acentuado. Veja uma questão, veja uma placa. Veja as alternativas, marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito letra D. Vamos marcar a letra D. Há um trânsito da via com declive acentuado. Então, pessoal, declive é quando está descendo. Então, este é um declive acentuado. A dica, a placa A20A tem como função advertir o condutor sobre o que ele encontrará à frente. E neste, a atenção é para declive acentuado. Vamos à próxima questão. Questão desútil. A placa de advertência, que temos a placa, indica que letra A, há um cruzamento com via férrea logo à frente. Letra B, há um cruzamento de vias logo à frente. Letra C, há um hospital logo à frente. Letra D, há uma bifocação na via logo à frente. Vejam a questão, vejam a placa. Vejam as alternativas. Marque uma delas e vamos ao gabarito. O gabarito é a letra B. Marque a letra B. Há um cruzamento de vias logo à frente. Então, pessoal, esta placa aqui é uma placa de advertência, que indica um cruzamento de vias logo à frente. A dica aqui é a placa A6. Tem como função advertir o condutor sobre o que ele encontrará à frente. E neste, a atenção é para cruzamento de vias. Pessoal, esta questão aqui já teve uma parecida, mas não é a mesma questão. É outra questão, mas é bom para memorizar. Vamos à próxima questão. Questão 19. A placa, temos a placa, informa. Letra A, parada obrigatória. Letra B, beijo flento. Use a faixa da direita. Letra C, proibido estacionar. Letra de caminhões. Usem a faixa da direita. Vejam a questão, vejam a placa. Marque uma das alternativas e vamos ao gabarito. Gabarito letra B. Vamos marcar a letra B. Veículos lentos. Usem a faixa da direita. Então, pessoal, é a placa A26. Cuidado na pegadinha da letra D. Caminhões. Use a faixa da direita. Porque vocês vão ouvir que é um caminhão, parecido a um caminhão, mas não é a letra D. Caminhões. Use a faixa da direita. Aqui é uma pegadinha. Cuidado. O certo é veículos lentos. Use a faixa da direita. Questão 20. A placa, temos a placa, indica. Letra A, siga em frente ou à direita. Letra B, sentido de circulação na rotatória. Letra C, sentido de circulação da via. Letra B, vire à esquerda. Vejam a placa. Vejam as alternativas. Marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito letra B. Vamos marcar a letra B, sentido de circulação na rotatória. Veja, pessoal, aqui a dica é que aqui está formando aqui um círculo. Está circulando. É rotatória. Está rodando aqui. Então, a dica placa é R33, sentido de circulação na rotatória. Questão 21. São elementos do sistema de indinição. Letra A, a bateria. Letra B, o distribuidor. Letra C, as velas. Letra D, todas as alternativas acima estão corretas. Vejam a questão. Letra D, todas as alternativas acima estão corretas. Então, são elementos do sistema de ignição, a bateria, o distribuidor, as velas. Então, a alternativa correta é a letra D. Questão 22. A válvula de escape controla a letra A, saída de água do radiador. Letra B, saída dos gases do carburador. Letra C, saída dos gases resultante das queimas. Letra E, essa alternativa correta é a letra C. D, saída dos gases resultantes das queimas. Isso aqui, estamos falando da válvula de escape. Ela controla a saída dos gases resultantes das queimas. Parabéns quem acertou a questão. Letra C. E aqui temos uma dica. A válvula de escape tem como objetivo expulsar os gases contidos na câmara de combustão. Questão 23. O painel de instrumentos do veículo serve para Letra A. Indicar todo e qualquer tipo de defeito do veículo. Letra B. Indicar apenas a velocidade do veículo. Letra C. Indicar os caminhos alternativos no trânsito. Letra D. Verificar possíveis anomalias no funcionamento do veículo. Letra D. Verificar possíveis anomalias no funcionamento do veículo. Então, o painel de instrumentos do veículo serve para verificar possíveis anomalias no funcionamento do veículo. Letra D. Indicar os caminhos alternativos no funcionamento do veículo. Parabéns quem acertou. Alternativa letra D. É a correta. E aqui uma dica. Elementos do painel. São velocímetro, odômetro, tem o odômetro parcial e tem o odômetro total. Tem o tacômetro, nível de combustível, temperatura do motor, relógio, botão de alerta. Todos são elementos no painel do automóvel do veículo. Questão 24. O carburador nos veículos mais modernos vem sendo substituídos por Letra A. Ignição eletrônica. Letra B. Ignição e injeção eletrônica. Letra C. Ligação direta. Letra D. Injeção eletrônica. Letra D. Injeção eletrônica. Então, nos veículos mais modernos, o carburador. Veja aqui o carburador. Ele vem sendo substituído por injeção eletrônica. Letra D. Parabéns quem acertou a questão. Alternativa, o gabarito é a letra D. E uma dica aqui. A injeção eletrônica será, gerará, no caso gera, economia no consumo de combustível. Então, é uma vantagem dos veículos de injeção eletrônica, pois gera, economia no consumo de combustível. Questão 25. Fazem parte do sistema elétrico. Letra A. Bateria e bobina. Letra B. Radiador e bateria. Letra C. Pistão e cilindros. Letra D. Carburador e filtro de ar. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Bateria e bobina. Estamos falando do sistema elétrico. Aqui o radiador não é elétrico. Pistão e cilindros também não é elétrico. Nem a letra D. Carburador e filtro de ar. Não é elétrico. No caso aqui, só a bateria e bobina. Fazem parte do sistema elétrico. Parabéns quem acertou a questão. Gabarito letra A. Uma dica. Parte do sistema elétrico. Bateria. Veja aqui a bateria. Está aqui. Motor também faz parte. O motor de arranque, né? Isso faz parte também. O alternador. Também faz parte do sistema elétrico. E a bobina. Está aqui também na alternativa A. Bateria e bobina. Questão 26. As placas de sinalização têm por função... Letra A. Advertir, regulamentar e indicar. Letra B. Regulamentar e educar. Letra C. Advertir e regulamentar. Letra D. Indicar e educar. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Advertir, regulamentar e indicar. Questão 27. A sinalização de trânsito é feita por meio de... Letra A. Placas, semáforos e pintura do solo. Letra B. Marcos, marcas viárias, placas e barreiras. Letra C. Marcos, marcas viárias, placas, sinais luminosos e gestos. Letra D. Marcas viárias, sinais luminosos, gestos, sons furapitos, placas e dispositivos auxiliares. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra D. A sinalização de trânsito é feita por meio de... Marcos, marcas viárias, sinais luminosos, gestos, sons furapitos, placas e dispositivos auxiliares. Pessoal, no caso de uma dúvida... Geralmente, a alternativa, quando está se repetindo... Veja que está se repetindo as palavras... Marque sempre a mais completa. No caso aqui, é a letra D. Gabarito é a letra D. Aqui, já como falei, no caso da dúvida, de uma dúvida, marque a alternativa mais completa. E aqui, a letra D é a mais completa. Questão 28. A forma de sinalização existente, que prevalece sobre as regras de circulação e normas definidas por outros sinais de trânsito. São os gestos. Letra A. Dos condutores de veículos. Letra B. Dos pedestres para executar a travessia da via. Letra C. E sinais luminosos. Letra D. Do agente de trânsito. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Do agente de trânsito. Gabarito correto. Letra D. Parabéns quem assistiu a questão. E aqui, uma dica. Lê o CTB. O artigo 89. A letra D. É o gabarito da questão. Parabéns quem acertou. E a dica. Lê o CTB no artigo 89. Aqui, pessoal. O candidato vai saber todo a respeito sobre as formas de sinalização. Então, não deixe de ver o artigo 89. Questão 29. O que pode causar má calibragem dos pneus? Letra A. Pneus recondicionados. Letra B. Uma maior aderência do veículo na via. Letra C. Desgaste maior dos pneus. Aumento de consumo de combustível. E dificuldade na dirigibilidade. Letra D. Maior desempenho operacional do motor. Veja a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C. O que pode causar a má calibragem dos pneus? Então, a resposta é a letra C. Desgaste maior dos pneus. Aumento do consumo de combustível. E dificuldades na dirigibilidade. Gabarito letra C. Parabéns quem acertou a questão. E aqui uma dica. Quando o pneu não está com a sua calibragem correta, ele não vai frear de maneira eficaz. Questão 30. Os itens do veículo que interferem diretamente na segurança do trânsito são? Letra A. Extitor de incêndio, amortecedor, filtro de óleo e lanternas. Letra B. Carburador, silenciador, retrovisores e sinalizadores. Letra C. Limpador de para-brisa, luzes internas, suspensão e estepe. Letra D. Direção, freios, pneus e faróis. Veja a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Marca a letra D. Direção, freios, pneus e faróis. Isso aqui são itens do veículo que interferem diretamente na segurança no trânsito. Aqui temos uma dica sobre os itens que interferem diretamente na segurança dos veículos, que são direção, veja aqui direção, freios, temos aqui freios, pneus, veja aqui pneus, faróis, temos faróis também aqui na letra D. Além disso, temos ainda lanternas, sinalizadores, limpadores de para-brisa e buzina. Pessoal, melhore o aproveitamento na prova do DETRAN estudando os simulados. A prática leva a perfeição e aprovação.